Música A dupla do vaqueiro O Vincenzo O Danadinha, a velha Barcelona está de olho Real Madrid PSG E outros mais Deixa o vai vaqueiro E aí Flávio Vai ajeitando a tábua aí enquanto o parceiro chega Para não adiantar o negócio E agora vem Flávio Vem Vem Toinho do gado É o vaqueiro Mamão e Toinho Já pediu Segura Mamão Música 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 A rapaziada que está no curral aí, agiliza o colar ligeiro O pessoal está assinado Música 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 Bora Diogo, bora Luélio Bora Diogo, rapaziada que representa o Parque União do Vaqueiro Chega para cá Diogo, chega para cá Luélio Música Bora Diogo, bora Diogo, bora Luélio Cuidado, pode deixar o Boi Meu colega Bora Diogo, bora Diogo Está preparada o Vaqueiro que representa o Pelorentino Já pediu o arrancação para dar com ele o cartilheiro Arrancação para o manda Boi E lá vai o outro Aquele já desceu pegado no colar e pode dar tempo ainda trazer aqui Pode vir devagar, pode vir devagar Bora Assis, bora Antônio José Bora Assis, bora Antônio José, preparando Bora conferir a tábua com essa mão hoje Já pediu, já pediu o arrancação para dar com ele o cartilheiro Manda Boi Manda Boi para Antônio José E assim Quem for pedir o Boi, parta na frente Quem não for pedir, aguarda no gol Aí vem Diogo, vem o Lélio Rapaziada do Parque União do Vaqueiro Capitão de Arrasa Oliveira Na sequência vem tirrado e vem Luquinha Vai descer o Boi 120 Mas não precisa puxar 120 não Bota aí com o carro Já se apresenta o Diogo Já pediu Já pediu o arrancação para dar com ele o cartilheiro Manda Boi Manda Boi para Diogo E Luélio Rapaziada que representa o Parque União do Vaqueiro Tem Capitão Gervas Oliveira e trabalhando o Boi 149 Olha o Boi lá Pode deixar Boi Já se prepara Congo e Vaqueiro Mancambira E pediu o Boi Já pediu o arrancação para dar com ele o cartilheiro Manda Boi Manda Boi para a dopa de Vaqueiro Mancambira E Congo Olha o Boi Olha o Boi lá Pode se preparar meu parceirinho Depois O Leonardo vai correr O Leonardo vai correr um ainda ali Depois vai ter um Mas repõe aquela lá 128 É Alô Bora o Jurandinho Bora o Índio Jurandinho Índio Chega para cá Abre Onde Isso aí Bora o Índio Bora Conferiu a tava Pé para arrancar o corteiro Agora vai sair Alô Bolinha Alô Chapada Na sequência O NBL Vem Leonardo Bora o Bora Chega para cá E já pediu Já pediu Já pediu Manda Boi Manda Boi para o Fênis Jurandinho A rapaziada Que representa Flávio Doutinho Pontos Honda Bora Chapadinha Bora Bolinha Bora Chapadona Chapadona Chapadinha E Bolinha Alô Leonardo Alô Alô Bel Na sequência Manda a senha Para cá Já pediu Rancatão Para dar o corteiro Com a celeira Manda Boi Manda Boi Para o duplo Vaqueiro Chapadona Alô Está danadinha Chapadinha E Bolinha Bora Leonardo Bora o Bel Leonardo E Bel Chega para cá Vamos conferir o Boi Ó o Boi lá Ó Leonardo Para o Bel Alô Para o Zé Manda a senha Manda a senha Manda a senha Bota para cá Só lembrando que todas as imagens dessa pega de Boi você revê lá no canal do nosso parceiro Romário Feitosa no YouTube Eu já convido você a se inscrever Deixar seu joinha E dá uma força para o cara aí Boi Rapidinho Rancatão Rancatão Para o duplo da estação Manda Boi Manda Boi Oh danadinha Ah vai descendo a dupla do Vaqueiro que representa Fazenda Nova Bora Lourinho da estação Bora Lourinho da estação Bora Marcelo Bora Lourinho da estação Cadê o sol que dá Bora Lourinho Bora Marcelo Rapidinho Rancatão Tapeteiro Canceleiro Manda Boi Manda Boi Patuco De Vaqueiro Lourinho da estação E Marcelo Na sequência Bora Jackson Bora Will Rapidinho Rancatão Tapeteiro Canceleiro Rancatão Pio Olha o Boi lá Vai descendo a trabalhadora do Vaqueiro Wilton E com o fritinho do gado Bora Bolinha Bora Chapadinha Bora Mamão Alô Mamão Alô Chapadinha Se prepara Vem na sequência Olha o Boi lá Olha o Boi lá Chapadinha E Bolinha Chapadinha É um cascarrão Só não tem veneno Puta da Alô Rio Alô Reginal Também se prepara Daqui a pouquinho Edmar Irineu Também se prepara Aí Senna Estão indo Gado Pode se preparar Essa galera Toda aí Boi Tá no branco Bora Chapada Bora Mamão Já pediu Rancatão Para dar para o Vaqueiro Gasteleiro Rancatão Pai manda Boi Para Chapadinha Oh meu Deus do céu Oh meu Deus do céu Corre lá Alguém lá Agora você vai Pois é Já tá de pé Já Manda Boi Leva aí Júlio de Açã Vai ter um Rolamão e segura Puxa Puxa para aqui Só assim Pode deixar quieto Bora Bebinha Bora Bebinha Bora Bebinha Chega para cá Bebinha Já pediu Rancatão Da Bateira Vai ser Lá vai Lá vai Boi Para Bebinha E rica Do gado O vaqueiro Botou o boi No chão Botou o boi No chão E derribou O outro Vaqueiro Também Tempo 13 e 85 Vai Vai Boi Vai Boi Alô, Desson, ó Luquinha tá lá no carro Ó, mais um tempo que tá jogando aqui Vai ficar atento aqui, ó 10 segundos e 14 Vaqueira lá, essa ali desceu, foi Eita, Desson Teu menino tá lá no carro, Maluquinha Bora, Senna, bora, Toninho Bora, Senna, bora, Toninho, se prepara Alô, cancela, alô, cancela Fica atento, vaqueira na posição, o Boi pode sair em qualquer momento E lá vai, Boi Lá vai, Boi, já pediu, arranca a cabra da vaqueira, canceneira E vai, Boi, pra dupla de vaqueira, o Senna E aí, Toninho, rapaziada que representa a sítio Ó o Boi lá Boi de ganha vaqueira Ó, danadinha Quem tiver senha pra correr Você se prepara que o gato tá no branco Vai, Boi, vai, хватa